Vatsadze, bola mais atrás, que vê que vez que ele tentou devolução, Vatsadze cara a cara, vai sair o gol, gol da seleção da Geórgia, Vatsadze número 11 faz o primeiro gol da partida com quase 30 minutos de jogo no primeiro tempo, saiu da área, já vê se mostrando um pouco impaciente, se mexendo mais relacionamento do jogo, participou da jogada da intermediária, que passe de trivelo ali, lado externo do pé, que vê que vez que ele, número 11, cara a cara, bola do lado, não deu para o Pérez, toque de primeira do Vatsadze, cancava, ainda o número 11, fez o único gol do jogo, esse é o Casais Chivilli, evitou a falta, tentou na abertura, uma bola, Cacabades pode fazer o cruzamento, reclama de mão, reclama de pênalti, pênalti confirmado para a seleção da Geórgia, boa jogada pela direita, cruzamento preciso, Cacabades, zagueirão ali, mergulhou, levantou o braço no limite da entrada, lateral na área, com a indicação do Boico, do Ucraniano também, com um dos assistentes ali atrás, não parece ser o Anatólio Abdula, pênalti marcado para a seleção da Geórgia, Cacabades, quem mergulhou, o número 17, Bardon. E estava dentro da área, reclamação dos Gibraltinos, não procede. Um pênalti infantil, não era, Florent? Sim, ninguém, correu muito risco, né, o carrinho com o braço lá em cima. Como a gente fala pênalti amador, seria o caso em que a expressão seria de uso literal, né? São amadores mesmo. São amadores mesmo, normal que façam esse tipo de jogada. O Kriashvili, número 10, 34 minutos de jogo. Está aí o porquê do pênalti, braço levantado no carrinho do Bardon, dentro da área. Marcação acertada da arbitragem do quinteto ucraniano. O Kriashvili. Pode sair o segundo gol do jogo, no primeiro turno, fora de casa, 3 a 0, Geórgia. Não gostou da marcação, pelo jeito inglês Wood. Só espera a autorização do Sérgio Boico. 34, pode fazer mais um a Geórgia. O Kriashvili na bola! Gol da Geórgia! 34 minutos do primeiro tempo, ele come a bola dentro do gol. Não, ele está com pressa, quer pegar a bola para aumentar o saldo. A Geórgia ainda no primeiro tempo aumenta. O Kriashvili, número 10, 2, Geórgia, 0, Gibraltar. Aí, pegou do Schoensteiger, mas não pegou do Kriashvili. É habilidoso, não sai do lugar. De lado, Kobaquits. Pode fazer o cruzamento, bola na área pequena, na área vem o desvio de cabeça! Gol! Da seleção da Geórgia! E de novo ele, número 11. Watzadze pela segunda vez no jogo, praticamente na última bola do primeiro tempo. Num escanteio, jogada da direita, cruzamento, não funciona bem o sistema defensivo nesse tipo de jogada. Kobaquits no chuveirinho, Watzadze na cabeçada, segunda trave e 3 a 0 Geórgia. É, é uma das falhas, né? Geórgia no ataque. Jogada individual por dentro, jogador não cai, só número 8. Kazajvili pode arriscar na minha lua, pode fazer, Kazajvili! E a gol da seleção da Geórgia! Kazajvili, número 8, partiu praticamente do campo de defesa, jogada individual, bonita demais. Os jogadores mal comemoram a torcida não, tá aliviada. E não vai passar 45 minutos um tempo inteiro sem tomar um gol a seleção de Gibraltar. Quem sabe no próximo domingo, quem sabe na próxima edição, nas próximas eliminatórias da UEFA Euro. Bonita jogada, Kazajvili, número 8.